Todos dizem que é mentira que eu te quero Obrigada, quando estou perto de ti estás contente Não queria que você pensasse em nada Tenho ciúmes até do pensamento Que possa recordar-te Outra pessoa amada Jura-me Mesmo com o passar do tempo Não te esqueças do momento Em que eu te conheci Olhe a mim Pois não há nada mais profundo É maior em todo mundo Que o carinho que há em mim Beija-me Com um beijo apaixonado Como nunca fui beijado Desde o dia em que eu nasci Queira-me Queira-me até loucuras E assim verás Amargura Estou sofrendo por ti Todos dizem que é mentira que eu te quero Não queria que você pensasse em nada Tenho ciúmes até do pensamento Que possa recordar-te Outra pessoa amada Jura-me Jura-me Mesmo com o passar do tempo Não te esqueças do momento Em que eu te conheci Olhe a mim Pois não há nada mais profundo De maior em que eu te conheço De maior em todo mundo Que o carinho que há em mim Beija-me Como um beijo apaixonado Como nunca fui beijado Desde o dia em que eu nasci Queira-me 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 até loucuras E assim verás Amargura Que estou sofrendo por ti Amargura 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 Ou me queres Ou me beijas Não dá mais pra conviver Pra ficar assim contigo Eu prefiro te esquecer Eu te quero, tu bem sabes Mas jamais posso aceitar Este jogo de capricho Do teu mundo De pensar, me diga de verdade O que sentes comigo Se eu sou seu amante ou apenas amigo Quero me convencer, se ficou já nem sei Alguma coisa boa do amor que eu te dei Me diga se mentira quando me abraçavas Que ao me dar teu corpo depois me enganavas Se teus caprichos de sonhos são feios Já não me interessa com Deus te baneios Muitas vezes me arrependo Outras me deixo levar Pelos vagos sentimentos Do teu modo de pensar Já não sei mais o que faço Em meu coração me diz Não me queres nem me deixas E eu não posso Ser feliz E já não saber E se passa comigo Pois tento esquecer de uma vez não consigo Não sei se é desejo paixão ou loucura Ou mal tão grande que não tem mais curas Porém te assegura que é chegado a hora Em que ficas comigo então Vai-se embora Eu jogo a caboço porque em meus anseios Já não me interessa com Deus te baneios E aí E aí E aí E aí E aí E... Não andes inventando por aí Histórias e mentiras sobre mim E o que tanto amei Ei! Um dia o passado vai dizer O tipo de mulher que foi você E que eu ajudei Ei! Se um dia eu lhe fiz algum favor Não me esqueça que eu fiz por um amor Que eu pensava existir Ei! Você brincou demais com o coração Jogou pelas anelas uma ilusão Que em um dia sem ti Eu sei Você nunca me quis agora Eu sei Fingindo que me amava e eu te amei Foi só por um orgulho este querer Querer, querer Eu sei Você me sufocou uma emoção Não tem sentido Não tem sentido Mas nossa união Prefiro te esquecer Ei! Não pense que me guardo algum amor É sempre mais feliz que mais amor E este sempre fui eu Ei! Se um dia eu errei Se um dia eu errei Foi sem querer Você errou demais Para saber Que este amor não valeu Eu sei Você nunca me amou agora Eu sei Fingindo que me amava e eu te amei Foi só por um orgulho este querer Querer, querer Eu sei Você me sufocou uma emoção Não tem sentido Mas nossa união Prefiro te esquecer Nathalie Nathalie De olhar tão triste A lembrança Vive em mim Nathalie O amor que existe Foi guardado Para ti Para que mentir E depois chorar Para que fingir Se não vai ficar Quem te cuidará Viverá por ti Quem te esperará Nathalie Nathalie O amor se cala Para sempre Para ti Nathalie Vou recordar Pois a vida Quis assim Como vou viver Nesta solidão Como fui perder O seu coração Quem te cuidará Viverá por ti Viverá por ti Quem te esperará Nathalie Nathalie Eu te peço Seu amor Volte para mim Leve a minha dor Nathalie Nathalie Al final Al final Nathalie Ai capitani Com patchi O Checkim Viverá por ti 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 Bate outra vez, com esperanças no meu coração Pois já vai terminando o verão, em mim Volta ao jardim, na certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres voltar, para mim Queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam, o perfume que govam de ti E aí, eu viaji, para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhar nos meus sonhos, por fim Queixo minhas rosas, mas que bobagem, as rosas não falam Simplesmente as rosas exalam, o perfume que govam de ti E aí, devias vir, para ver os meus olhos tristões E quem sabe sonhar nos meus sonhos, por fim E aí, devias vir, para ver os meus olhos tristões Você jamais vai entender O amor que eu lhe dei Talvez estranho para você Mas só eu sei o quanto amei No mundo triste, de onde eu vim Nada disso tem valor Nele tudo se embrudece Mas o coração esquece Quando tem um grande amor Você não devia esperar Que eu fosse diferente do que sou No amor seria fácil entender O meu jeito meio rude de querer Que pena tudo terminar Da maneira que acabou O seu amor O seu amor não foi bastante Pra querer me comer o sol Você um dia vai saber Que eu te amei como ninguém Minhas lágrimas reclamam Ela diz no meu pranto Que os brutos também amam Minhas lágrimas reclamam Ela diz no meu pranto Que os brutos também amam Maldito seja o amor O alucinado amor Que me prendeu Maldito seja o olhar Aquele brilho olhar Que me venceu A mão que afagou O beijo que ficou Perdido em minha boca Quem tudo quis de mim Quem fez minha alma assim Sozinha e louca A noite inudeceu E aconteceu Noiva e tristonha Por uma só paixão Que humilhação Quanta vergonha Quanta vergonha Por tudo que passei Por tudo que chorei Por minha alma ferida Por esta imensa dor Por esta imensa dor Maldito seja o amor Na minha vida Por esta imensa dor Maldito seja o amor Na minha vida Maldito seja o amor Maldito seja o amor Maldito seja o amor Maldito seja o amor E depois perguntou Se eu vivi Se eu morri Já que tudo acabou Eu sei lá se você Quis de fato saber Quis de fato saber Pelo sim, pelo não Abro meu coração É melhor lhe dizer Que eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim O mesmo amor Aquele amor Que nunca mais sou teu Por que me ver a me humilhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim Existe em mim O mesmo amor Aquele amor Que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar assim? Por que matar essa ilusão em mim? Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Existe em mim Existe em mim Alguém me disse Que tu andas Novamente De novo amor De novo amor Nova paixão Toda contente Conheço bem Tuas promessas Outras eu vi Se vai Se vai Beijar Se vai Nunca Um amor E Se vai Se vai beijar como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca o amor igual Ao que eu te dei Se vai beijar como eu pensei Fazer sonhar como eu sonhei Mas sem ter nunca o amor igual Ao que eu te dei Oxa, vá viver A tua vida com outro bem Pois eu já cansei De pra você não ser ninguém O passado não foi o bastante Pra me convencer E o futuro seria bem grande Só eu e você Quando a lembrança Com você for morar E bem baixinho De saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Um alguém que só carinho pediu E você fez questão de não dar Fez questão de negar Quando a lembrança Com você for morar E bem baixinho De saudade você chorar Vai lembrar que um dia existiu Um alguém que só carinho pediu E você fez questão de não dar Fez questão de negar E você fez questão de negar E você fez questão de negar Sem que te peça, nem me diz nada e enfim Eu não mereço, vê se me deixa depois O paz do rosto, eu sou sincero Porque eu não quero dar-lhe o desgosto De quem eu gosto, nem as paredes confesso E nem aposto que não gosto de ninguém Podes chorar, podes rogar, podes sorrir também De quem eu gosto, nem as paredes confesso Quem sabe se lhe esqueci Ou se te quero, quem sabe até se é mordido Por quanto espero, se gosto ou não afinal Isto é comigo, mesmo que pense, que me convence Nada lhe digo de quem eu gosto, nem as paredes confesso E nem aposto que não gosto de ninguém Pode chorar, podes rogar, podes sorrir também De quem eu gosto, nem as paredes confesso O que queres tu de mim? E fazes junto a mim Se tudo está perdido, amor Que mais me podes dar Se nada tens a dar E a marca de uma nova dor Loucuras reviver Inúdios de querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas o que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tu de mim Se até o pronto que chorei Se foi por ti não sei Loucuras reviver Inúdios de querer Do amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas o que eu sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Não sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tu de mim Se até o pronto que chorei Se foi por ti não sei E então o que queres tu de mim Se até o pronto que chorei Se foi por ti não sei Deve seu amor E o seu carinho Diga que você Já me esqueceu Fiz-me machucando Com jeitinho Este coração Este coração Que ainda é teu Diga que meu pranto É covardia Mas não se esqueça Que você Foi minha um dia Diga que já não me quer Diga que já não me quer Negue que me pertenceu E eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelo beijo teu Diga que já não me quer 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 Negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada E ainda marcada Pelo beijo teu Eu lembro com saudade O nosso amor O nosso último beijo E o último abraço Porque só me ficou Da história triste Desse amor A história dolorosa De um fracasso Fracasso Por te querer Assim como eu quis Fracasso Por não saber Fazer-me feliz Fracasso Por te amar Como a nenhuma outra Amei Chora no que já chorei Fracasso 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 Por compreender Que devo esquecer Fracasso Porque já sei Que não me esquecerei Fracasso 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 Afinal Por te querer Tanto bem E me fazer Tanto mal Fracasso 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 Afinal Fracasso Por te querer Tanto bem E me fazer Tanto mal Fracasso 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 Você sabe o que é ter O amor O amor De loucuras Por uma mulher E depois De encontrar Esse amor Meu senhor Nos braços De um tipo Qualquer Você sabe o que é ter O amor Meu senhor E por ele Quase morrer E depois De encontrá-la Em os braços Que nem um pedaço Do meu Pode ser Há pessoas Com nervo de aço Sem sangue Nas veias E sem Coração Eu não sei Se passando O que passo Talvez não lhes venha Qualquer reação Eu não sei Se o que trago No peito É se o meu despeito Amizade E o rancor Eu só sinto É que quando a vejo Me dá um desejo De morte E de dor Você sabe o que é ter Um amor Meu senhor E por ele Quase morrer E depois De encontrá-la Em os braços Que nem um pedaço Do meu padecer Que nem um pedaço Do meu pode ser Que nem um pedaço Do meu pode ser Vejo a vida Sofrida Sofrida por amar Alguém que está distante Vestida de ilusão Segue adiante Tão pouco que restou Do nosso amor E acabou Muito tarde Muito tarde De mim Desde que partiu Maldito inverno A vida é um inferno Sem os olhos teus Não demores Venha Pelo amor De Deus Cante comigo Digo essa canção Pra quem amar Não demores Não demores Não demores Mas aqui Eu vou morrer Isso é bom Mas eu não vivo Sem você Eu não penso mais em nada A não ser Só em voltar Vou depressa E levo o meu amor Nas mãos Para lidar Já não durmo Morro até Só em pensar Esse canto Só se eu não me quero gritar Mas se eu grito Todo mundo De repente Vai saber Que eu morro De saudade E de amor Por você Ai que vontade De gritar Seu nome bem alto No infinito Dizer que meu amor É grande Bem maior Do que meu próprio grito Mas só falo Bem baixinho E não conto Pra ninguém Pra ninguém Saber seu nome Eu grito só Meu bem Ai que vontade De gritar Seu nome Seu nome bem alto No infinito Dizer que meu amor É grande Bem maior Do que meu próprio grito Mas só falo bem baixinho E não conto pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém Pra ninguém saber Seu nome Eu grito só Meu bem Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero Só para mim O teu suave perfume Às vezes causam-me ciúme Às vezes causam-me ciúme Ao te beijar Sinto no coração O pulsar da mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Pode morro Só em pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma indução Sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim O teu suave perfume Às vezes causam-me ciúme Às vezes causam-me ciúme Às vezes causam-me ciúme Tenho medo Que essa paixão Seja uma indução Sem fim Tenho medo Que não sejas a flor Do meu triste jardim Do meu triste jardim Do meu triste jardim Uma noite sentou-se em minha mesa E entre tragos lhe dei todo o meu amor Transcorreram só duas semanas Tudo em sonho Minha vida se acabou Desde então Os rios do meu pranto Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus mares são tão grandes Que partem o coração Mas sou forte E sei quem está em minhas mãos Aliviar-me dessa amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja Beberei para esquecer Um amor Que surge numa mesa Entre espuma Terá que terminar Música 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 Se tu soubesse o quanto eu te amo Tu não terias Tu não terias me abandonado assim Se tu soubesse o quanto eu te aclamo O nosso amor Se a água existe Se a água existe só como um frio Pra não chorar Cantando por O meu coração Porém não te esquece Porém não te esquece E por não te esquecer O quanto padece O meu coração Porém não te esquece E por não te esquecer O quanto padece Música 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 Ali está Aquele amor que pertenceu a minha vida A quem outrora A quem outrora eu chamava de querida Fiquei surpreso Quando a que lhe avistei Música Ali está Distribuindo Seu amor neste recinto Tudo é verdade Pode escrever Pois eu não minto Ali está A mulher gritando amém Música Agora ela está Como queria Com a vida que ela Viviu ao Deus Pois eu lhe dava o pão De cada dia Não posso perdoar O nego seu Repare como ela Está chorando Mandou-me um recado Por um amigo Pra mim Ela é de gelo Não ouço Mais apego Volta com vela Só sendo castigo Música Se é destino andar de rastro aos teus pés Eu andarei Se é destino implorar teu amor Emplorarei Se é destino seguir teu caminho Eu seguirei Se é destino viver ao teu lado Eu viverei Se amar Tanto assim é loucura Eu quero ser louco 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 por ti Por tua boca E por tudo que é teu Se meu destino é querer-te Bem-vindo destino meu Música 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 Deixa ele Não fique perdendo o seu tempo Com quem não lhe ama Eu sei que ele só lhe procura Quando está na cama Depois que o desejo acaba Depois que o desejo acaba Lhe deixa esquecida Música Deixa ele Você precisa de um homem Que lhe dê amor Você é mulher e é bonita Se dê mais valor Ele é esse cara de reis Da sua vida Junta 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 ele Bate ele Bate ele Porta fora Mande essa coisa Embora Eu sei que ele nunca lhe quis Se livra dele E olhe em sua volta Existe 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 alguém que se importa E quer lhe fazer feliz Música 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 Se você fosse por mim Música 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 Um carinho, lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei, você brincou com os meus sentimentos e depois partiu E agora vem você, querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente me fazer de trouxa como você fez Mas agora não, agora não comigo não Meu corpo está fechado e você não entra no meu coração Não estaria chorando este pranto que em seu gosto rola Ainda estava ao meu lado vivendo momentos de amor Todo meu carinho, lhe entreguei ao pensar que você me faria feliz Mas me enganei, você brincou com os meus sentimentos e depois partiu E agora vem você, querendo que eu lhe aceite outra vez Pra você novamente me fazer de trouxa como você fez Mas agora não, agora não comigo não Meu corpo está fechado e você não entra no meu coração Eu sei que às vezes com mulher Nós assistiram sem querer E que nas coisas que esqueci Ao ver o amor amanhecer E quantas vezes eu também Igual criança eu chorei Deixei a porta teu querer Quando morria por viver Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor E tantas vezes eu também Fui chorando de alguma vez E com os meus beijos eu sequei Eu joro triste de polia Tu me ensinaste a compreender Que nosso amor vai só crescer E em meus braços se ensinei Que só a ti posso querer Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Eu gosto tanto dessas nossas aventuras Maluquices e loucuras Maluquices e loucuras na procura do sabor E o nosso amor invade a madrugada Paixão gostosa e desavergonhada Se é bom agora Se é bom agora então pra que depois São doces as loucuras de nós dois A gente faz incríveis brincadeiras São tantas emoções a noite inteira E quando vai dormir Não tem talvez No sonho faz amor mais uma vez Estão lá no mundo um outro amor assim Adoro quando você dá pra mim Carinhos que me fazem viajar Subir pelas paredes e bebida Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites Pra fazer coisas do prazer A gente curte e toma banho de champanhe Entre nós não há quem ganha Nosso jogo é 10 a 10 De qualquer jeito a qualquer hora Eu assumindo nosso amor se repetindo Nos espelhos dos motéis E o nosso amor invade a madrugada Paixão gostosa e desavergonhada Se é bom agora então Pra que depois São doces as loucuras de nós dois A gente faz incrível brincadeira São tantas emoções a noite inteira E quando vai dormir Não tem talvez No sonho faz amor mais uma vez Não há no mundo um outro amor assim Adoro quando você dá pra mim Carinhos que me fazem viajar Subir pelas paredes e bebida Na cama somos doces animais Estamos nos querendo sempre mais Não temos mais limites Não temos mais limites pra fazer Coisas do prazer Vem 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 Amor, amor, amor Me apraze mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me suporta De amor, amor Amor, amor, amor Me apraze mais forte Amor, amor Amor, amor, amor Me beija e me suporta De amor, amor Amor, amor, amor Foi numa sessão das dez Que você me apareceu Me ofereceu pipoca Eu aceitei logo em troca Eu contigo me casei Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos E depois de tal engano Foi você Quem me deixou Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos Foi tamanho desengano Que o cinema Incendiou Oh, 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 mortai Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos Foi tamanho desengano Que o cinema Incendiou E depois de tal engano Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos Foi tamanho desengano Que o cinema Incendiou Oh, oh, mortai Curtiu com meu corpo Por mais de dez anos Foi tamanho desengano Foi tamanho desengano Que o cinema Incendiou Tchau Céu Estou aqui, mamãe querida Para falar das mães que estão no céu E quem tiver ainda a sua mamãe Faça por ela tudo o que puder Ai como dói o coração De um filho que não tem mais mãe Já vi homem muito forte Chorando a própria sorte Com a perda de sua mãe Como dói o coração De um filho que não tem mais Como dói o coração De um filho que não tem mais A mãe é símbolo perfeito Nossa querida e nosso grande amor Seu filho nunca tem defeito São obras-primas do seu sonho Que o mundo inteiro se transforma Filho chora a sua morte E se entrega a própria sorte Dizendo adeus, mamãe Como dói o coração De um filho que não tem mais De um filho que não tem mais Como dói o coração De um filho que não tem mais Adeus minha mãe Adeus minha mãe Mãezinha querida do meu coração Adeus minha mãe Mãezinha querida do meu coração